MÚSICA 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 Eu não sou do cuidado de você, e se for amor vai entender E se for nada, se é do vento, vai receber Vem, vem, vem! Se for amor, você vai esperar o meu coração Vem, 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 vem! Eu não vou viver, vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Divino o coração queja o ego e o tempo para alinhar E se enterrar, o suficiente primeiro para sentir Se eu não vou dar uma dor na minha vida Já que cabelo, eu não vou perder nada do que você Eu não sei se eu vou porra entender Por isso que eu tava só que eu tento pra dizer Se eu não vou dar uma dor na minha vida Vai, colega da escola! Você vai esperar o meu coração Já que cabelo, eu não vou perder nada do que você Se eu não vou dar uma dor na minha vida Você vai esperar o meu coração Se eu não vou dar uma dor na minha vida Você vai esperar o meu coração Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Se eu não vou dar uma dor na minha vida Vai mudar o áudio, vai mudar O mundo squeezedere o mestre Atenção no país dentro da geração do perigo Cuida! Cuida! Atenção no coração! Em a cidade da santa Olha que você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai, o dia vem O dia que me confiou, o dia vai desloquear A boca que me disse a dor, a mamaralda e a boca O dedo que me confiou, o dia vai desloquear A boca que me disse a dor, o seu doido é o meu O dedo que me confiou, o dia vai desloquear A boca que me disse a dor, a mamaralda e o trago mar O dedo que me confiou, o dia vai desloquear É, tá musicando! Se eu poderia vir aqui na mente Fendi que eu esqueci Mas na verdade é que o meu vai sonhar Vem te ver voltar E me perdoa, eu não vou só perder Esse é meu último pedido E vou pra meia vir só E vou pra meia vir só E vou pra meia vir só Vou pra meia vir só Vai, vai! Não está passada desde a neve Hoje você vai perder o outro Vai passar, vai passar Faz a velocidade Volta, volta, vai Com seu olhar pra mim que eu quero Entendi você também que eu quero Volta, volta, vai Pra nossa felicidade Nós amamos Jesus a mim